Na sua opinião, você acha que o em seja é difícil? Bom, essa é uma das perguntas que mais fazem pra mim aí nos últimos anos e o pessoal gosta de saber minha opinião em relação a isso. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo justamente pra explicar o meu ponto de vista, que é um pouquinho diferente do que a maioria fala, tá? Muita gente que você vai ver na internet vai falar não, olha, a prova é extremamente difícil ou a prova é extremamente fácil. Bom, meu posicionamento é o seguinte, a prova da em seja, ela depende de muitos fatores. Primeiro ponto, que cada pessoa tem o seu processo de ensino e aprendizagem ao longo da vida, concorda comigo? O meu foi diferente do seu, que foi diferente de outra pessoa que está assistindo e assim por diante. Cada pessoa, ela tem um ritmo de aprendizagem também diferente. Então são dois fatores diferentes. Primeiro, a sua trajetória. Eu não sei aquilo que você estudou, se você já estudou, se você não estudou, se aquilo que você já vivenciou ao longo da sua vida, porque isso faz toda a diferença, ou então se você não teve certas vivências, certas aprendizagens, tá? Tudo isso vai influenciar no seu processo aí pra sua prova, tá? Porque a prova, ela não vai cobrar apenas conhecimentos de certas matérias que você vai, decora e faz a prova. Não, isso já acabou, tá? Alguns conhecimentos você pode sim adquirir ao longo da vida. Aliás, a ideia da prova da em seja é justamente essa, tá bom? Claro, se você tem o hábito, por exemplo, da leitura da escrita, você vai ter uma facilidade melhor. Se você geralmente se informa com os acontecimentos do cotidiano, você lê as notícias, você pode ter alguma vantagem. Se você tem facilidade, por exemplo, no seu trabalho, aquilo que você faz no seu dia a dia, com números, de repente, na sua profissão, você tá lidando com conta de mais, de menos, de dividir, de multiplicação, claro, isso pode ajudar, por exemplo, na prova de matemática. Então, os fatores que você já vivenciou e que você vive hoje, pode se influenciar. Além disso, tem pessoas que têm uma enorme facilidade no processo de aprendizagem, né? Alguns pra matemática, outros pra línguas estrangeiras, outros pra aprender da equipe de uma música, pra área artística, outros... pessoal, tem gente que senta, assiste todas as aulas uma única vez e consegue decorar tudo aquilo. A nota no caderno acabou, né? E, diferentemente, que, por exemplo, eu sou completamente oposto a isso. E eu, quando eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que ver 10, 20, 30, 40 vezes e muitas vezes nem pego, tá? Então, eu demoro muito. Então, por que que, geralmente, eu tenho que estudar muito mais do que a maioria? Por causa dessa minha memorização, que não é das melhores. Então, cada um, pessoal, tem uma diferença. E isso não tem nada a ver com o tempo que você tá fora da escola, presta atenção. Além disso, a questão da idade, né? Isso também não vai influenciar de maneira que vá fazer uma enorme diferença, tá bom? O que pode, de repente, modificar um pouquinho o seu processo aí de ensino-aprendizagem é se, por exemplo, você tiver algum problema cognitivo, diagnosticado não aquilo que você acha ou vê na internet, tá bom? Ou então, alguma situação mental que, neste momento, possa estar te dificultando, porque, hoje em dia, nós temos diversos problemas mentais, né? Que as pessoas, elas têm passado, sempre passaram. Mas, agora, a gente tá vendo que isso realmente influencia os estudos. Até mesmo situações do nosso cotidiano, né? De repente, uma do grande doença, eu sei muito bem que eu já passei por isso, uma doença, de repente, um problema, algum familiar que esteja passando, problemas financeiros. Isso, sim, pode te influenciar, nem que seja temporariamente. E aí, pessoal, eu entro naquele processo, né? Que, realmente, problemas, todo mundo fala, né? Que problema todo mundo tem. É, é verdade. Mas, cada um lida com os problemas de maneira diferente. Então, eu não sei qual é a resiliência, ou seja, a força que você tem pra passar por estes obstáculos. Agora, eu costumo dizer, independentemente disso, a vida, infelizmente, e é real, é verdade. Se você não acredita, vive um pouquinho que você vai entender. A vida nem sempre, ela é justa. Nem sempre isso acontece. Então, a gente tem que fazer por nossa conta, né? E eu costumo dizer, olha, se você vê como o objetivo fazer a prova do que seja, é porque você precisa disso. Você precisa, de repente, do certificado. Você precisa conseguir uma promoção melhor, ganhar mais dinheiro, conseguir uma nova profissão. Não sei. Cada um tem um objetivo com essa prova, né? E você tem que se agarrar ao seu. E é muito mais fácil você passar, né? O quanto antes, nos quatro eixos, tudo dando com foco, do que, de repente, arrastar aquilo por dois, três, quatro, cinco anos. E aí, de repente, abandona, depois volta e quer fazer. Então, meu conselho, foca com todas as forças e resolve isso de uma vez, tá bom? Portanto, pessoal, a questão do em seja ser difícil ou não, depende de todos os fatores. Das condições que você tenha neste preciso momento, as generalas físicas ou mentais. E também da sua experiência, que você já teve no passado, que você está tendo neste momento. Bem diante disso, por fim, para mim, o critério mais importante de todos é a sua dedicação, tá? Ó, eu vou ser muito sincero, muito transparente com você. Você pode ter uma enorme fé nas coisas. Você pode acreditar no que você for que você acredite. Você pode desejar com todas as forças. Mas, uma coisa eu te garanto, que se você não fizer a tua parte, pessoal, de nada isso vai adiantar, tá? Então, é o seguinte, você quer ter maior probabilidade de sucesso nessa prova? Você quer ter mais chances de passar? Você quer ter uma perspectiva melhor? Olha, o que eu vou te garantir? Quanto mais você estudar com antecedência, com mais tempo, com vontade mesmo, com foco, quanto mais você fizer isso, maior é as tuas chances de aprovação na prova. É estatístico. Todo mundo que estuda com mais tempo, com mais antecedência, com mais foco, consegue passar, e não só passar, né? Com uma nota extremamente alta. Claro, conforme as pessoas vão chegando mais perto da prova, sem estudar, ou estudam cada vez mais tarde, a nota vai baixando e até que chega um ponto que é muito difícil você passar, tá? Ah, mas eu conheço alguém que passou sem estudar. É aquilo que eu disse. Há inúmeros fatores que influenciam. Mas, estatisticamente falando, isso não sou eu que falo, tá? São os microdados que o próprio Inep fornece pra todo mundo. É público, tá? E quanto mais tempo uma pessoa estuda, mais fácil ela tem a sua aprovação, tá? Então, quem seja difícil, depende. Só que, independentemente da sua trajetória, da sua condição, de tudo que você já passou, pessoal, uma coisa é certa, tudo isso não se compara àquilo que você pode fazer, ou seja, daqui pra frente, tá? Ou seja, se você agora decidir estudar, decidir focar, decidir realmente mudar de vida, sentar e estudar, isso pode fazer toda a diferença, tá? Na sua vida e na sua aprovação. Então, o meu conselho. Não importa, tá? Por aquilo que você passou. Não importa o que você está passando. Mas, hoje, você pode começar a sua mudança. Ou seja, tanto faz se é difícil, se é fácil. O que importa é você sentar agora e começar a estudar, tá? Porque é só assim que você vai mudar, tá bom? Não adianta. É aquela velha máxima, né? Você pode ver um milhão de exercícios motivacionais aqui no YouTube. Só que se você não se sentar, estudar e ver as aulas, o que você vai fazer com essa motivação? Não vai adiantar, tá bom? Você tem que fazer a sua parte. Você tem que estudar. Você tem que dedicar. Não há atalhos. Não há caminhos fáceis. Aliás, na vida, em tudo é assim. Quando a gente quer alcançar alguma coisa, a gente tem que fazer a nossa parte, tá bom? Então, não importa o que você acha da prova, se ela é fácil, se ela é difícil. Todo mundo, sem exceção, tem capacidade de passar e passar bem. Desde que faça a sua parte, tá bom? A responsabilidade é sua. Porque as aulas estão todas aqui, estão todas de graça e são todas completas e atualizadas. Só depende de você. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.